Gente, olha essa informação disponível no portal Folha. Justiça Federal libera 2,4 bilhões de reais em atrasados do INSS. O Conselho da Justiça Federal liberou 2,4 bilhões de reais para pagar os atrasados a aposentados e pensionistas do INSS. Derrotaram, ou seja, venceram uma ação na Justiça contra o INSS. Essas ações referem-se à concessão e revisão de benefícios previdenciários. O valor vão quitar as RPVs, que são requisições de pequeno valor. Essas requisições devem ser de até 60 salários mínimos, que, considerando o valor atual do salário mínimo, são ações que as pessoas irão receber até R$ 84.720. Então, se você venceu uma ação na Justiça contra o INSS e o valor que você tem para receber for de até R$ 84.720, você irá receber por meio de RPV, que são requisições de pequeno valor. A tramitação burocrática, aqui no caso da RPV, é bem mais rápida em relação aos precatórios. O precatório demora um pouco mais para receber. Aliás, se você tem precatórios para receber, clica no primeiro link da descrição do vídeo e faça a antecipação do pagamento dos seus precatórios. Não fica aguardando aquela filha do governo, não, porque demora muito. Clica no primeiro link, fale com o pessoal da Roma Capital que eles irão antecipar o pagamento do seu precatório. Aqui não. Aqui é bem rápido. Se você venceu uma ação na Justiça, faça a consulta e verifique se o seu dinheiro está disponível. Como que eu vou fazer isso, Walter? Vem comigo. Você vai fazer o seguinte. Aqui está. Veja, eu escrevi um artigo e coloquei a seguinte informação. Acesse a lista com todos os nomes abaixo. E aqui basta escolher o tribunal por onde tramitou o seu processo. Suponha que o seu processo tenha tramitado pelo TRF3. Então você vai clicar aqui no link do TRF3 e vai digitar o seu CPF. Digita aí o seu CPF. Clica em Não sou um robô. E na sequência você vai clicar em Pesquisar. Aqui vai sair todas as informações referentes ao seu pagamento. Se você venceu uma ação na Justiça, você está dentro dessa lista das pessoas que irão receber esses valores. Continuando aqui com a matéria da Folha. Os valores vão quitar as RPVs, requisições de pequeno valor, até 60 salários mínimos, o que dá R$ 84.720 neste ano. No sul do país, o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, fará uma força-tarefa para que o pagamento seja realizado aos beneficiários até a próxima sexta-feira, até o dia 31. A medida visa agilizar a liberação nos estados do sul por conta das enchentes que fizeram com que os sistemas judiciários ficassem desligados por 18 dias. Esse funcionamento já foi retomado. Terá prioridade no recebimento segurados que ganharam ações envolvendo benefícios por incapacidade. Então, quem venceu uma ação na justiça e tinha em discussão benefícios por incapacidade, terá essa prioridade. Nos demais órgãos da justiça federal, o pagamento segue o rito normal e pode ocorrer em até duas semanas após o início do processamento, que é a etapa na qual se abrem contas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil em nome do segurado ou nome do advogado. Preste atenção no que você assinou lá na hora de contratar os serviços do advogado. As RPVs, requisições de pequeno valor, são ações com valores, como eu disse, de até 60 salários mínimos. Elas, essas ações, têm o pagamento feito de forma mais rápida, em até dois meses após a ordem do juiz. Etapa chamada de autuação. Essa ordem do juiz é uma etapa chamada de autuação. Com isso, quando um cidadão tem o atrasado liberado em abril, por exemplo, o pagamento deve ser feito até junho, conforme diz a lei. Isso é o que diz a lei, tá bom? Além das ações previdenciárias, o Conselho da Justiça Federal também liberou valores para o pagamento de outros processos, que envolvem, por exemplo, ações de servidores públicos contra a União por cobrança de verbas salariais. Ao todo, foram liberados 2,8 bilhões de reais para quitar dívidas do governo em mais de 185 mil processos, conforme vocês podem comprovar. O dinheiro é pago mensalmente pelo governo federal ao Conselho da Justiça Federal, que destina, que distribui os valores aos tribunais regionais federais de todo o país. São seis, tá? Cabe ao Tribunal Regional Federal, aí, de sua região, segundo o cronograma próprio, depositar esses recursos lá na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. E para saber se os valores foram depositados, você vai fazer exatamente aquele procedimento que eu te mostrei anteriormente. vai escolher aí o tribunal por onde tramitou o seu processo, aí escolheu o tribunal, você vai colocar os seus dados, o seu CPF, por exemplo, vai consultar no andamento processual e verificar se o seu caso já foi autuado, se a sua RPV, a requisição de pequeno valor, já foi autuada. Significa dizer que o juiz liberou, autorizou o pagamento. Você pode comparecer na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Essa informação sai na consulta, conforme aparece aí na ilustração. Mesmo que você tenha autorizado o seu advogado efetuar o saque, você também pode comparecer na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil e solicitar o saque, tendo em vista que você é o verdadeiro titular dos valores. Mas eu repito aqui a informação. O advogado, com a procuração, ele também pode solicitar o levantamento, que é o saque dos valores que estão depositados após vencer uma ação na justiça contra o INSS, por exemplo. Eu sempre faço um passo a passo e disponibilizo lá em nosso blog. O link está na descrição, bem como aquela lista com todos os tribunais para que você acesse. Walter, eu sou do TRF3, sou do TRF4, sou do TRF1. Não interessa. Você escolhe por onde tramitou o seu processo e aí você vai solicitar o levantamento, o saque desses valores. Descubra agora quais são as vantagens de antecipar o seu precatório. Com a antecipação do seu precatório, você quita suas dívidas já adquiridas, paga menos juros, descompromete a sua renda mensal. A oportunidade é agora. Transforme seu precatório em dinheiro e tenha a solução imediata para os seus problemas. Você merece esta sensação de alívio. Liquide as suas contas e tenha tranquilidade financeira. A Roma Capital sabe o quanto é importante você se sentir seguro. Entre em contato e solicite uma proposta. 011-964-9811-61 Todo mundo conseguiu compreender o que eu expliquei até aqui? Escreva aí nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e aí e aí e aí Obrigado.